Fechou. Galera, boa tarde, então, a todos vocês, mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa brincadeira dos primórdios da física quântica. Galera, tudo que a gente está vendo aqui é o que nós chamamos de antiga física quântica. É onde, quando tudo se iniciou. Aqui nós estamos no começo do século XX, nos anos de 1900, 1910, um pouquinho de 1915 ainda, quando o homem estava começando a descobrir uma nova faceta da natureza. E aí vocês viram que uma das facetas é a radiação, que é a luz. A radiação em todos os níveis. Se eu digo radiação eletromagnética, você tem ali o raio-x, a luz visível, o ultravioleta, o infravermelho, todas essas radiações, elas se mostraram serem compostas por partículas de energia. Ou em outras palavras, quando ela interage com a matéria, ela interage de maneira discreta. O que é isso? É através de pacotes múltiplos, de uma quantidade elementar de energia, e essa quantidade elementar de energia é dada por HF. Certo? Onde H é constante e porém que F é a frequência da onda. Então aí você tem uma ligação entre o mundo corpuscular, digamos assim, que é o mundo das partículas, e o mundo ambulatório. O mundo ambulatório, ele se dá através do F, da frequência. Já o mundo corpuscular, ele está ali aparecendo com a energia E. E o que está fazendo essa conexão entre os dois mundos é a constante de Planck. E isso, galera, é medida em laboratório. Hoje a constante de Planck, ela tem um valor muito bem, com uma definição, com uma aproximação muito boa, e percebe-se que ela é muito pequenininha. E tem que ser, né? É da ordem de 10 a menos 34, menos 35, é 6 vezes 10 a menos 34. Então, o mundo quântico é um mundo muito pequenininho. Com essa ideia de fótons, o Einstein conseguiu descrever o efeito fotoelétrico que a gente viu na aula passada, e na aula retrasada, e depois foi comprovado através do espalhamento Compton. Então, ali começou, galera, a nascer uma nova, uma nova, como é que eu posso dizer, cara? Uma nova forma de ver o mundo. Beleza? Isso foi uma revolução do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, velho. Porque, pensa comigo, o século XX, quando essas coisas foram começando a serem divulgadas e, sabe, começar a ter o maior conhecimento de tudo que estava acontecendo ali no mundo quântico, isso tomou a sociedade de uma maneira extremamente perturbadora, cara. A sociedade começou a ver o mundo de uma outra maneira também. Daí que surgiram algumas correntes artísticas, inclusive, que foi o surrealismo. O surrealismo, se você for pegar algumas obras aí do próprio Salvador Dalí, cara, você vê ali relógios derretendo, você começa a galera a questionar a realidade. Porque, antes, o que era tudo muito determinístico, começou a perder um pouco desse sentido determinístico com a adventa da física quântica. E aí, com o que nós vamos ver hoje, galera, o pau começou a quebrar mesmo. Porque onde o mundo, onde o homem achava e se sentia seguro de enxergar na natureza algo determinado, algo que você pode prever o futuro, a teoria quântica começou a mostrar que isso não era mais possível. E aí começou a ter algumas discussões filosóficas, inclusive que o Einstein começou a ficar muito contra. Por quê? Porque a ideia de que o mundo é feito de pacotes discretos de energia nos leva inexoravelmente a probabilidades. Então, existe agora não mais uma certeza de encontrar as coisas, mas sim uma probabilidade de que aquilo seja encontrado. E isso chateou muito os físicos da época. Principalmente aqueles mais antigos que tinham ali uma cultura já enraizada dentro deles, da mecânica clássica, eles tinham ali um ferramental matemático muito violento que determinava as coisas de uma maneira muito precisa. Só que quando foi para o mundo quântico, a natureza não se comportava mais tão bem assim. E aí a discussão era, ou nós temos uma teoria errada, ou incompleta, onde ela não consegue descrever a natureza, ou a nossa forma de medir as coisas, ela é meio peculiar. E aí vocês vão entender esse negócio à medida que nós vamos entrando nesse mundo muito doido. Galera, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, existe um cara, isso é em 1930, chamado De Broglie, ou De Broglie, ou De Broglie, do jeito que você quiser falar. Mas ele se escreve assim, deixa eu apresentar aqui para nós. Eita, eu não fiz aqui o negócio. Calma aí. Deixa eu acionar aqui os servidores. Mas a ideia é o seguinte, galera. O De Broglie, ele era, ele estava no seu, na sua fase de doutorando ali. Eu não lembro o que era o orientador dele agora, cara. Mas era um cara violento, era um cara importante da época. E aí, ele teve a ideia do seguinte, ele pensou assim, cara, mas se a luz, que antes era tida como radiação, como uma onda, ela pode ter um comportamento de partícula, né, que é através dos fótons, por que que a matéria, ou seja, por que que as partículas, por exemplo, elétron, próton, que tem comportamento de partícula, como nós enxergamos, por que que eles não podem ter comportamento ondulatório também? Ou seja, por que que não deve existir na natureza uma simetria entre as duas coisas? E aí, como ele sugeriu isso na sua tese de doutorado, as pessoas não gostaram muito não, velho. As pessoas falaram assim, cara, tira esse bicho daqui, porque esse bicho aí não entende nada. Ele está viajando na parada e tal. Mas ele começou a querer defender isso de uma maneira bem consciente. E ele conseguiu. E aí, o que que ele fez, galera? Ele fez a previsão de que se a luz pode se comportar como partícula, então as partículas podem se comportar como ondas. Qual o problema, né? E isso ficou conhecido, então, como ondas de matéria. Vamos, vamos aqui um passinho de cada vez, ó. Então. As ondas de matéria. Foram propostas por esse cara chamado De Broglie. Ou De Broglie. E a ideia é o seguinte, galera. Se... Vou botar aqui, ó. Da mesma forma... Que... A luz... Pode apresentar... Pode apresentar um comportamento corpuscular... Compor... Aumento... Que através dos sótons, né? As partículas, ou seja, os elétrons, os prótons, aquelas partículas subatômicas, inclusive os próprios átomos, dependendo do tamanho do átomo, também podem ter o comportamento de ondas. Olha que coisa mais maluca. Então, como a luz pode apresentar um comportamento corpuscular, as partículas... As partículas... As partículas... Podem... Apresentar... Um comportamento ondulatório. Aparentemente, essa ideia parece bem inofensiva, né? Apresentar... Compor... Condulatório. ... Aparentemente, uma ideia inofensiva, mas essa ideia, galera, ela simplesmente devastou o que as pessoas entendiam de física da matéria naquela época. Porque o simples fato de você imaginar que uma partícula pode ter um comportamento ambulatório, isso vai ter consequências extremamente complicadas, extremamente questionáveis naquela época. Porque à medida que você tem ali uma onda, primeiro, você não localiza uma onda. Onde que a onda está? Segundo, uma onda sofre interferência. Como que o elétron sofre interferência? E isso, então, interfere, inclusive, na causalidade do tipo, cara, se o elétron é uma onda, onde ele vai aparecer lá na frente? Onde ele vai ser detectado lá na frente? Mas, de onde partiu essa premissa? Olha só, vamos atrás, galera. A gente viu na aula passada, do efeito Compton, a ideia do momento relativístico. Em um momento relativístico, ele tinha uma relação que era P é igual a E sobre C. Isso a gente viu isso na aula passada. Só que esse E era dado por HC sobre λ. Beleza. Aí, fazendo as contas, substituindo aí as coisinhas, a gente encontra só uma revisão da aula passada. que o momento relativístico, ele pode ser escrito como HC, aí tem um C embaixo, e um λ. Ou seja, corta C com C, e aí o nosso momento P, deixou trocar de cor, é igual a H sobre λ. Beleza. Até aí, até aí o Einstein já tinha feito. Até aí o Einstein já tinha feito. Esse aí era o momento em foto, né, porque é um bichinho sem massa. E aí o De Broglie veio, ousadamente, e fez o seguinte. Ele fez uma conexão... Onda partícula. E aí qual é essa conexão onda-partícula? Ele pensou, cara, se essa equação, ela representa o momento linear de um fóton, que é uma onda, então por que essa equação também não pode representar o momento linear de uma partícula, que não é uma onda, mas pode ter um comportamento de uma onda? Ou seja, pensando em baixas velocidades, eu vou trocar o momento linear pela relação que nós conhecemos de uma partícula não relativística. Certo? E aí, galera, veio toda a revolução na historinha. Porque se você fizer isso, você vai encontrar aqui o comprimento de onda relativo... Olha só, hein? O comprimento de onda relativo a uma partícula... Deixa eu botar esse aqui de outra coisa. Quando você substitui o P por mv lá na equação passada, você vai encontrar que o comprimento de onda é h... sobre mv. Ou seja, galera, você está fazendo de novo uma conexão aí entre o mundo das partículas e o mundo das ondas. O comprimento de onda, ele é relativo a uma onda. Certo? Do lado direito, aparece a massa e a velocidade. A massa e a velocidade são características, são grandezas associadas à matéria. Então, você está fazendo uma relação entre o mundo das ondas e o mundo da matéria. E, de novo, quem está fazendo essa conexão? A constante de Planck. Então, aí, galera, essa equação está dizendo o seguinte... Olha, um elétron com uma massa tal e uma velocidade tal tem um comportamento ondulatório cujo comprimento de onda é dado por essa equação aí. Olha que coisa mais maluca do universo, cara. Está falando que uma partícula tenha associado a ela um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele é conhecido como... Deixa eu puxar aqui, ó. Eita! Fazer uma seta decente, né? Não ficou decente, não, mas vai ficar assim. Esse é conhecido como o comprimento... De onda. Do senhor De... De Broglie. Ou De Broglie. Beleza? A família dele era assim, tá, galera? De Broglie. Então, quando você for escrever sobre ele, existem dois deles. É o D da preposição D e o D da família De Broglie. Então, era o físico italiano e tal. A família tinha esse sobrenome aí. É o Luiz De Broglie. Bom, e aí o que acontece? Esse N é a massa da partícula. Aí percebam, galera, que quanto maior é a partícula, ou seja, quanto mais massa, quanto mais pesada ela for, menos comportamento ondulatório ela apresenta, porque o comprimento de onda vai diminuindo. Então, substitui aí, por exemplo, o valor da sua massa e o valor de sua velocidade. Aí você vai ver quanto que é o comprimento de onda associado à sua onda. O seu caráter ondulatório. Se você substituir, por exemplo, uma bolinha de um quilo, cara, aí, e dividir pela velocidade dela, se você fizer uma conta rápida, tipo, uma bola de um quilo, com uma velocidade de um metro por segundo, você vai ver que em cima vai sobrar a constante Planck, e a constante Planck é de 10 a menos 34. Então você vai encontrar um comprimento de onda de 10 a menos 34 metros. Ou seja, irrisório. Beleza? Então não existe comportamento ondulatório para objetos macroscópicos. Agora, se você pegar, por exemplo, a massa do elétron, lembra que a massa do elétron, senhores, é de 10 a menos 31. Então se você botar 10 a menos 31 ali no denominador, isso já equipara um pouco com a constante Planck, que é 10 a menos 34. Então você já consegue ter um comprimento de onda razoável associado ao elétron. Tudo bem? Então a massa da partícula é m, e esse V1 é a velocidade da partícula. Tudo bem, né? Então percebam que o que aconteceu aí foi uma união de dois fenômenos, o fenômeno corpuscular e o fenômeno ondulatório. Aí você fala, professor, isso foi visto em laboratório? Sim. Quando isso foi visto em laboratório, se não me engano, três ou quatro anos depois que o De Broly defendeu sua tese de doutorado. E aí, galera, usaram exatamente a ideia da dupla fenda. O experimento de dupla fenda vocês conhecem, né? Você tem ali uma fonte de ondas que vai emitir ondas em uma determinada direção. Essas ondas, elas vão encontrar duas fendas. Cada fenda dessa se comporta como uma nova fonte, não é isso? E aí, novas frentes de ondas surgem dessas duas fendas. Essas duas frentes de ondas se interferem, de maneira que nós vamos ter interferência construtiva aqui, ó, onde as cristas elas se encontram. É isso? E interferência destrutiva. Quando isso chega lá no outro lado, lá no detector, ou lá no anteparo e tal, o que você espera de um padrão de ondas? Vocês têm uma franja, né? Várias franjas, de claro e escuro. Claro e escuro. As franjas claras correspondem à interferência construtiva e as franjas escuras correspondem à interferência destrutiva. Muito bem. Quando você faz isso com a luz, você vê um padrão bonitinho de interferência construtiva e destrutiva. Construtiva e destrutiva. Aí, o que os caras fizeram? Eles falam assim, velho, vamos fazer o seguinte? Vamos jogar elétrons. E aí, o que você espera quando você vê elétrons? Olha, elétrons são bolinhas, né? Se elétrons são bolinhas, essas bolinhas vão passar ou pela primeira fenda ou pela segunda fenda. Então, quando os elétrons passarem pela primeira fenda, eles vão produzir aqui, ó, uma alta concentração de elétrons, lá no anteparo, não é isso? E lá, quando passarem pelo segundo, vão produzir uma alta concentração de elétrons aqui, ó, nessa região. Ou seja, esperamos, esperamos, um gráfico de intensidade dado por isso aqui, mais ou menos. Deixa eu botar um outro aqui. Essa azul aqui, ó. Esperamos algo parecido com isso, né? Um pico de intensidade aqui e um pico de intensidade aqui. É melhor assim. Algo assim, né? Só que o problema é que quando eles fizeram esse negócio, galera, não apareceu isso. Quando eles fizeram esse negócio, apareceu exatamente o mesmo padrão da luz. apareceu uma franja de elétrons no centro, muito intensa, e depois uma parte escura. Depois uma franja clara, uma franja escura, e as intensidades iam diminuindo à medida que você se afastava desse centro aqui, ó. E aí os caras comprovaram que os elétrons, eles, então, têm um comportamento de onda. Por quê? Porque rolou um padrão de interferência. E um padrão de interferência só pode ser atribuído a um comportamento, a um fenômeno ondulatório. Cara, só que aí, galera, vocês começam a entender qual é o problema de tudo isso. Porque se o elétron, ele tá rolando interferência, ele tá interferindo com quem? E outra, por onde que esse elétron passou? As perguntas começam a vir. Aí a primeira, a primeira sugestão é, peraí, então, peraí. Já que a gente jogou um bando de elétrons, eles, né, caíram nessa ideia de interferência, porque um elétron se interferia com outro elétron. Tá bom. Então vamos começar a jogar um elétron de cada vez? Vamos. Então você pega um elétron, um elétron só, e atira ele. E espera onde vai clicar lá do outro lado. Do outro lado, galera, é como se fosse um filme que ele interage com o elétron. Onde o elétron bate, ele, tipo, dá uma luminosidade e dá um clique. Sacou? Então, você soltou o elétron, o elétron foi lá e caiu aqui, ó. Como é que você sabe que ele caiu aqui? Porque aqui, assim, dá uma luzinha. Uma luz fluorescente lá que dá a reação química do papel fotográfico. Beleza. Vamos esperar o outro elétron? Aí o outro elétron, ele cai aqui. Clique. Beleza. Aparentemente, ele está caindo num lugar completamente, digamos assim, completamente aleatório, né? É. Só que, começou uma discussão aí muito complicada. Por quê, galera? Lá na física clássica, lá na mecânica clássica, existe um nexo causal, que é o seguinte. Se eu conheço as condições iniciais do meu sistema, eu consigo prever as condições futuras desse meu sistema, né? Então, se eu conheço as condições iniciais desse elétron que está saindo aqui, eu, a priori, eu teria que saber onde ele vai cair. Só que, esse elétron caiu aqui. Eu não sabia prever onde ele vai cair. o segundo elétron já caiu aqui. Ou seja, num lugar completamente diferente. Então, dadas as mesmas condições iniciais para elétrons diferentes, eles estão tendo condições futuras desconhecidas. Então, começou a quebrar aquela nossa ideia de causalidade, né? Que as leis da mecânica clássica, elas davam ferramentas exatas para você ter a previsão causal dos fenômenos. Então, começou a quebrar isso aqui. Beleza? E, depois de um determinado tempo muito longo, o que aconteceu? Eu tenho aqui um artigo, olha só que legal. Essa primeira foto aqui, galera, é exatamente a foto da primeira, de um tempo, um pouquinho depois, ó, ele escreve aqui, ó, de fenda dupla, usando uma intensidade baixa de elétrons, de um feio de elétrons, numa fotografia com o tempo correndo, né? Então, a letra A, ele mostra, olha só, o impacto de alguns poucos elétrons. Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aí na letra A, são exatamente alguns elétrons que foram clicados quando chegaram lá no seu filme fotográfico. Aparentemente, esses elétrons chegaram sem nenhum tipo de ordem, né? Chegaram lá de maneira aleatória. Isso, por si só, já era um problema. Beleza? Só deles chegarem num lugar completamente aleatório, já era um problema. Por quê? Se todos os elétrons estão saindo com a mesma velocidade, na mesma direção, e sujeitos às mesmas condições, então, não tem por que o resultado final ser tão aleatório assim. Beleza. Segundo, os elétrons foram clicando, foram clicando, e à medida que o tempo ia passando, começou a ficar claro que não era tão aleatório assim. Começou a ficar claro, galera, que os elétrons caíam em regiões definidas. Ou seja, existiam regiões com maior probabilidade dos elétrons caírem, mesmo que seja um elétron de cada vez. olha só que violento isso, velho. Então, depois de um tempo muito longo, a galera começou a ver que os elétrons se concentravam, de novo, em franjas claras e escuras. Então, nas franjas claras, existe uma probabilidade muito grande de chegar elétron, e nas franjas escuras, uma probabilidade muito pequena de chegar elétrons. Compara essa foto com essa do lado esquerdo, aqui, onde tem uma figura 3. A figura 3, aqui do lado esquerdo, a grondona, ela tem o mesmo experimento, só que usando, agora, um feixe de elétrons. Então, são vários elétrons emitidos ao mesmo tempo. O que aconteceu? Em padrão de interferência. Claro, franjas claras e franjas escuras. Esse do lado direito, com várias fotografias pequenininhas, não é um feixe de vários elétrons. É um elétron de cada vez. E isso, galera, eu fico imaginando se isso, para vocês, por si só, não parece ser perturbador. Por que o elétron, ele está caindo em regiões de interferência? Quando o elétron chega aqui, em um elétron só, o que será que ele faz? Ele se divide e passa... Ei, rapaz, está perturbado também? Oxi. Ele se divide e passa metade e metade em cada fenda? E aí, ele acaba se difratando pela fenda? Ou ele escolhe qual fenda passar? Aí, o que as pessoas fizeram? Ora, vamos botar um detector. Então, se eu botar um detector aqui, na fenda A, por exemplo, esse aqui é um detector. Imagina que é um observadorzinho aqui. Se o elétron passar pela fenda A, ele dá um clique, o detector. Se ele não passar, ele não dá um clique. E aí, eu descubro se o elétron passou por uma fenda ou por outra. E aí, o que aconteceu? Quando fizeram isso, o elétron, diabolicamente, ele caiu num comportamento que as pessoas esperavam. Ou seja, ele começou a se concentrar ou do lado esquerdo ou do lado direito. E aí, esse padrão era provocado pela fenda A e esse padrão era provocado pela fenda B. Ou seja, galera, ao colocar um detector na fenda, o elétron perdeu o comportamento ondulatório. O elétron, ele começou a ter de novo um comportamento de partícula. e aí, você fala, professor, mas como assim? Pelo fato de eu ter botado um detector lá, isso tudo alterou? Alterou. E se eu colocar um detector na outra fenda também? Eu boto aqui um observador olhando para a fenda B. o que acontece? Ora, se o detector, ele registra a passagem pelo elétron no lado B, ele também interfere com o elétron. E o que acontece? Ele perde o comportamento ondulatório. E se eu for lá, também, agora eu vou ser diabólico, eu vou começar a pegar esse detector e vou tirar ele da tomada. Se eu tirar o detector da tomada, será que o elétron sabe que eu tirei da tomada? Esse elétron está muito safado. será que ele sabe que eu tirei ele da tomada? E aí, galera, quando o detector era desligado, o comportamento ondulatório voltava. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O simples fato de você entrar no sistema, o nosso universo macroscópico, quando ele entra no sistema, ele interfere no sistema de uma maneira extremamente pesada. Ele, galera, perturba tanto sistema com energia tão grande que você perde aquilo que você estava querendo ver. Daí que vem uma interpretação extremamente errada do que a gente chama de princípio da incerteza. As pessoas hoje, quando você vê aí esses coach quântico aí da vida, essa galera que pega algumas definições que nós temos na física quântica e tenta levar isso para o seu dia-a-dia. Por exemplo, tem um filme, cara, que vocês têm que tomar muito cuidado. Depois, se vocês quiserem ver, vocês assistam ele. Mas ele tenta trazer o mundo quântico para o nosso dia-a-dia. E acaba virando um livro de alta ajuda, um filme de alta ajuda, uma história de alta ajuda. Por quê? Porque quando você pensa assim, olha, então quer dizer que o fato de eu observar, o fato de eu olhar para um fenômeno, eu estou interferindo naquele fenômeno? Porque aparentemente é isso que está dizendo aqui, né? E a resposta é não. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui o seguinte, o que é olhar? Galera, olhar para nós, seres humanos, olhar quer dizer emitir luz para algum determinado lugar e essa luz, quando ela bate nesse lugar, ela nos mostra o que tem ali, certo? Luz que eu digo pode ser tanto luz visível, que é o que os nossos olhos veem, quanto outro tipo de luz, que é o que os detectores têm, né? Pode ser raio-x, pode ser ultravioleta, né? Enfim. Mas vocês viram lá no efeito Compton que quando você, ou no efeito fotoelétrico, quando você ilumina um lugar que tem elétron ou coisas muito pequenininhas, a energia que a luz carrega, ela é suficientemente grande para estragar tudo aquilo que está ali. Ela é suficientemente grande para perturbar de tanta, com tanta energia, que você não tem mais o sistema como ele era da forma inicial. Então, o nosso fato, nosso ato de medir, galera, fisicamente falando, ele é um ato muito, digamos assim, problemático. Quer ver uma parada? Imagina você, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas imagina que você vai medir a temperatura de um copo d'água, beleza? Se você quiser medir a temperatura de um copo cheio de água, você vai pegar um termômetro e vai inserir dentro desse sistema ali. Muito bem. Só que o seu copo d'água, ele tem muita água e o seu termômetro, quando ele entrar ali, ele não vai interferir tanto no sistema porque o seu termômetro é pequeno comparado com o universo que você está medindo. Certo? Aí você vai esperar um tempo, aquele sistema ali entrar em equilíbrio térmico e tal. Aí quando você tirar o termômetro, percebam, galera, você quando mede a temperatura, você não está medindo a temperatura da água. Você está medindo a temperatura do termômetro. Porque o que você está lendo ali é a temperatura que o termômetro possui, porque é referente à dilatação térmica do mercúrio que está dentro do termômetro. Então a temperatura que você está medindo ali é a temperatura daquele volume, digamos assim, daquele mercúrio. E isso não tem nada a ver com a água. Você só sabe que aquela temperatura é a temperatura da água porque você deixou tempo suficiente para eles entrarem em equilíbrio. certo? Então você está registrando a temperatura do termômetro que, por tabela, você infere se a temperatura da água. Então percebam que o nosso ato de medir, nesse caso, por exemplo, ele é peculiar. Você não está medindo a temperatura da água. Você está medindo a temperatura do termômetro que, por tabela, é a da água porque você supõe equilíbrio térmico. Agora, se você, por exemplo, pegar esse mesmo termômetro e quiser medir a temperatura de uma gotinha de água, pensa, galera, uma gota d'água. Você vai medir a temperatura de uma gota d'água. Vocês concordam comigo que ao inserir o termômetro nessa gota d'água, o termômetro é grande demais para isso? Ele, ao ser inserido naquele universo, ele vai bagunçar tudo aquilo que era antes de você fazer a medida? Então, o ato de medir nesse momento, ele é um ato problemático, porque ele é um ato que vai perturbar demais aquilo que estava para ser medido. E é exatamente isso que acontece com a física quântica. A mecânica quântica, o mundo quântico, é um mundo muito pequenininho. E o mundo macroscópico, que é o nosso, é muito grande. Então, quando nós, seres humanos, queremos ter acesso ao mundo dos pequenininhos, nós, inevitavelmente, nos metemos naquele meio. E ao nos meter naquele meio, a gente bagunça demais aquele meio. A gente perturba o sistema, ou seja, a gente perturba aquilo que estava para ser medido. Sacou, galera? É daí que vem a história do princípio da incerteza. Porque nós, para conseguir ter informações daquele mundo, a gente precisa nos meter naquele mundo. e essa intromissão, ela perturba demais. E aí você perde aquilo que o sistema tinha antes de ser medido. Beleza? Então, é um processo complicado. Existem hoje várias teorias em andamento, certo? De, inclusive, de sistemas abertos, quânticos, dissipação quântica. cara, tem aí muito ainda a ser estudado dentro do universo da mecânica quântica sobre o problema da medida quântica. Beleza, galera? O problema da medida quântica é um problema muito complicado. Certo? E aí, então, o que acontece? Você fica de mãos atadas aqui, né? Naquela época, as pessoas ficaram de mãos atadas. O próprio Einstein ficou chateado. Ele ficou assim, cara, mas... E aí? Onde que o elétron vai cair? Aí você, depois que, né, criou-se a ideia da mecânica quântica, a função de onda, tal, você consegue calcular a probabilidade do elétron cair. Então, percebam que existe uma probabilidade muito grande do elétron cair nessas regiões claras. E isso você consegue... Conseguimos, né? Conseguimos, que eu digo, como seres humanos. Nós conseguimos criar uma teoria que consegue calcular a probabilidade do elétron cair em tal região. E essa probabilidade, galera, ela é verificada em laboratório. Então, quando você tem lá o feixe de elétrons jogando e você fez a conta, ó, existe uma probabilidade de 30% dos elétrons caírem aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Joga os elétrons. Joguei um milhão de elétrons. O que aconteceu? 30% dos elétrons caíram ali. Quais elétrons caíram? Não me interessa. Quem caiu aonde? Onde e qual caiu? Não me interessa, porque eu não consigo rotular os elétrons. Eles se comportam de maneira... Nesse caso aqui, eu não estou falando de campo magnético, então, eles não se separam pelo spin. Então, eu não consigo diferenciar os elétrons. Mas eu sei que 30% deles caíram ali. E a minha conta bateu. E isso, galera, perturbou o Einstein de uma maneira inacreditável. O Einstein, ele falou assim, não, essa teoria está furada, essa teoria está errada. Como que eu não consigo prever exatamente onde o elétron vai cair? Se eu não consigo prever onde o elétron vai cair, essa teoria está incompleta. Só que não existe uma teoria que consiga fazer isso. Por quê? Porque a natureza, nesse contexto, não é determinística. A natureza, nesse contexto, galera, nos mostrou ser probabilística. É por isso que o Einstein ficou extremamente chateado e ele veio com aquela frase célebre dele. Ele falou assim, olha, Deus não pode jogar dados. O que ele quer dizer? Se eu conheço as condições iniciais, não tem por que as condições finais serem probabilísticas. Uma probabilidade de encontrar o elétron aqui? Não. Eu tenho uma ferramental matemática para saber exatamente onde o elétron vai cair. Ou seja, a causalidade, galera. O Einstein ficou chateado com a causalidade. Porque a segunda lei de Newton, ela nos dava uma ideia de causa e efeito. Certo? Então, eu conseguiria, eu consigo saber onde as coisas vão estar depois de um tempo, porque eu sei as condições iniciais, eu sei a força, eu sei a velocidade, então eu consigo calcular as condições futuras. E aqui, o mundo não se mostrou assim. Aqui o mundo não se mostra previsível, digamos assim. Nós, como seres macroscópicos, nós conseguimos olhar para frente e calcular coisas. Então, eu consigo saber em que momento o satélite vai passar para um determinado ponto, eu consigo saber em que momento a lua vai passar para um determinado lugar, eu sei onde ela vai estar daqui a tantos anos. Então, assim, esse nosso costume de medir o futuro, ele se encerra no mundo quântico. Ele não é mais possível no mundo quântico. No mundo quântico, nós apenas podemos fazer previsões probabilísticas. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Tudo bem? E isso incomodou muita gente. Só que, inclusive, não só incomodou, galera, como levou ao desespero e à loucura muitos cientistas da época, viu? Existem casos aí de gente, cara, que se suicidou porque os caras perderam o chão. Tu imagina, cara, é a mesma coisa que, sei lá, vamos ir para um lado religioso. Imagina que existe um cara que acredita fielmente que não existem espíritos. Vamos supor, ele passou a vida inteira acreditando que não existem espíritos. Chega num determinado momento da vida dele, aí ele descobre que existem espíritos. Então, tudo o que ele acreditou foi por água abaixo. Se aquilo for muito importante para ele, cara, a vida dele perde significado, porque ele acreditou a vida inteira numa parada errada ou numa parada contraditória. Então, aconteceu, tem relatos na história da ciência de que muitos cientistas enlouqueceram e acabaram, inclusive, cometeram suicídio por conta dessa novidade, digamos assim. mas o fato é, aí você pode falar assim, pô, mas essa teoria está certa mesmo? O fato é, a teoria quântica, galera, ela é uma das teorias mais bem sucedidas da história da física. Porque quando você leva isso para o mundo quântico dentro do laboratório, eles respondem perfeitamente bem às nossas previsões teóricas. As previsões teóricas feitas pela mecânica quântica são irrefutáveis e não existe nada que foi feito no laboratório que contradiz a teoria quântica. Então, pelo sucesso experimental dela, a gente continua estudando ela. Então, a natureza desse mundo é probabilística a tal da gente sabe. E a gente vai assumir exatamente essa lógica daqui para frente. Tudo bem? Daí nasce o que nós vamos chamar que, inclusive, algumas pessoas não gostam disso até hoje, que é a tal da dualidade. dualidade, oura, 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 E o que é essa dualidade em uma partícula? A ideia é o seguinte, cara. O mundo quântico, ele é o mundo em que nós descobrimos ser diferente. E como a gente precisa fazer um paralelo com o nosso mundo para que a gente consiga compreender o mundo quântico, o que a gente faz? A gente tenta comparar com fenômenos do nosso mundo. Então, quais são os dois fenômenos do nosso mundo? Partícula e onda. Só que os elétrons e os fótons, né? Eles não são nem partículas e nem ondas. Só que para a gente entender isso, a gente precisa concretizar esse raciocínio de onda e partícula. Beleza? Vocês têm que imaginar como se isso fosse um novo ente, um novo ser, é um ser quântico, que não é nenhum, nem outro, mas se comporta como se fossem os dois, nunca ao mesmo tempo, mas sempre um complementando o outro. É o que a gente chama de princípio de complementaridade. Ou seja, galera, eu quero dizer o seguinte, a descrição a ondulatória, por exemplo, a ondulatória, por exemplo, é complementar complementar a descrição corpuscular. Corpus Isso é conhecido como princípio... princípio... Oh, meu Deus! O princípio... Complementaridade. 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 Parênteses, né? Parênteses, né? Parênteses, complementares um ao outro. Em algum momento, os elétrons podem se comportar como partículas e em algum momento eles podem se comportar como ondas. Da mesma forma, a luz em alguns momentos pode se comportar como partícula e em alguns momentos pode se comportar como onda. Então, a gente leva essa dualidade onda-partícula, que é justamente uma forma da gente tentar representar esse mundo no nosso contexto macroscópico. Tudo bem? E aí, a ideia é o seguinte, galera. Quando você pensa na luz, olha só, hein? Quando você olha para a luz saindo da sua lâmpada, né? Você está vendo ali um comportamento macroscópico da luz. Esse comportamento macroscópico da luz, você está enxergando ele por conta de uma infinidade de fótons que está constituindo a sua radiação naquele momento. E esse comportamento coletivo da radiação te dá um comportamento de partícula, ou, desculpa, de onda. Então, a luz, do ponto de vista macroscópico coletivo, tem um comportamento ondulatório. Por isso que a luz sofre reflexão, interferência, refração, difração, tudo aquilo que é característico de ondas. Agora, se você pudesse dar um zoom, ou então diminuir de tamanho e adentrar o mundo microscópico e olhar a luz, você não vai ver mais ela como se fosse constituída de ondas, mas sim de fótons. Então, o fóton, ele dá não mais um comportamento coletivo da luz, e sim um comportamento individual. Como que ela interage com a matéria de uma maneira individual? Isso, então, a gente chama de fóton. A mesma coisa acontece com a matéria. Os elétrons, os prótons, esses caras que têm massa, eles, quando você olha eles de um ponto de vista macroscópico, ou seja, coletivamente, tudo junto ali, é o que você vê no seu dia a dia. As coisas são sólidas, as coisas são formadas por uma infinidade de átomos conectados. Esses caras têm comportamento de matéria, certo? De partícula. Então, os átomos, quando eles são vistos de uma maneira coletiva, têm comportamento corpuscular. Mas, se você puder dar um zoom de novo e entrar no mundo deles, você vai ver o aspecto ondulatório deles de uma forma individual. Então, individualmente, eles têm um comportamento ondulatório, mas coletivamente têm um comportamento corpuscular. Beleza? Aí, a luz é ao contrário. Tudo bem, galera? Esse ponto é muito doido e muito crucial para a gente poder andar para frente. Está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Algum desabafo? Sei lá. Bem, professor, como eu já vi essa teoria várias vezes, né? Aí, eu já vi algumas interpretações. Aí, eu só tenho que falar só uma coisa mesmo. Que, tipo, você vai querendo descobrir, você vai, por exemplo, vai pensando em variáveis ocultas, sabe? Que possa estar aí. Pode falar. Se eu vou apresentar para vocês isso? Oi? Você está perguntando se eu vou apresentar para vocês? Não, não. Só estou falando mesmo. Só teorias, né? Só hipóteses aí que estão tentando determinar a posição da partícula. Pois é, cara. Existem várias interpretações alternativas da mecânica quântica, né? Essas interpretações alternativas, elas são, claro, são sempre várias, mas elas não mexem com o que a gente tem de resultados experimentais. Elas não podem mexer isso porque aquilo é uma realidade que nós temos, né? São os dados experimentais. Agora, as interpretações, existem as interpretações fora do que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente estuda a interpretação de Copenhagen. Quando a gente for falar da função de onda, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a interpretação de Copenhagen, ela é a interpretação mais aceita do ponto de vista didático. A gente ensina essa interpretação de Copenhagen porque ela é uma interpretação que, primeiro, ela faz sentido, né? De algum certo ponto de vista, e ela tem, ela acaba abrangendo muito, como é que eu posso falar? Ela acaba respondendo mais coisas. Quando você vai para as outras interpretações, aí tem a interpretação de bom, tem a interpretação do próprio, a interpretação dos vários mundos, acaba indo por um caminho que mais, às vezes, mais confunde do que ajuda. Mas, é o que eu falo, a mecânica quântica, ela está em construção ainda, né? A gente está evoluindo, cara. Desde 1900, quando ela iniciou, propriamente dita, a ideia, ela até hoje, ela está aí sofrendo, cara, reformulações, ela está sofrendo novas formas de enxergar as coisas, e as tecnologias, elas vão nos mostrando novos experimentos. Aí, está aí, agora, a tal da computação quântica, onde a gente mexe, não mais com partículas, mas sim com uma informação, cara. Então, a galera está quantizando a informação, e isso, com certeza, vai trazer aí novas ferramentas, novas, vai agregar novas mecânicas, digamos assim, a mecânica quântica. Então, as outras interpretações, elas estão para jogo, e elas vão vir mesmo. As variáveis ocultas, ou tal, eu estudei muito pouco sobre elas, cara. Porque qual é a nossa ideia, assim como, de uma maneira didática. A gente introduz a ideia da interpretação de Copenhagen, e aí fica com essa, né? Aí, por exemplo, se você for trabalhar com isso, de uma maneira, ou se você tem curiosidade, aí você já tem, pelo menos, uma base sobre uma interpretação, e aí acaba indo atrás de outras interpretações, né? Ou então, cria a sua própria interpretação, desde que ela seja fenomenologicamente coerente, digamos assim. Mas isso é muito doido, cara. Legal. Legal o que você acha. Cara, eu já tenho o caminho para me seguir, já, professor, é esse caminho mesmo. É bonito, né, cara, esse caminho? Professor, o seu doutorado, o seu mestrado tem a ver com isso? Tem. O meu doutorado, o meu mestrado e o meu doutorado, foi tudo na mesma linha, cara. A gente fez uma reformulação da mecânica quântica, mas não de interpretação, tá? Não foi de interpretação, foi uma reformulação da teoria mesmo. Só que, é porque toda a mecânica quântica, ela é baseada lá nas funções de onda, e as funções de onda, elas têm a representação ou da posição ou do momento, né? E o que que a gente, qual é a reformulação que foi proposta ali pela nossa, pela nossa, nosso grupo ali, né? Foi reformular trazendo a posição e o momento em pé de igualdade na mesma função de onda, que é a posição e o momento, juntos, na mesma função de onda. Isso é o que a gente chama de mecânica quântica no espaço de fase. Quem, acho que o Cabral aqui já, acho que é o único, se não me engano, acho que o Gabrielzinho também, que fizeram mecânica clássica, e aí existe ele lá na mecânica clássica, o tal do espaço de fase. O espaço de fase é um espaço em que você acaba estudando a mecânica clássica do ponto de vista da posição e do momento ao mesmo tempo. E foi isso que a gente travou na mecânica quântica lá no meu doutorado, que é fazer uma reformulação da mecânica quântica no espaço de fase e aplicar isso, no meu caso, eu apliquei isso para sistemas dissipativos. Por isso que eu falo muito sobre essa questão de medida, cara. Porque a dissipação quântica, ela é uma das coisas que nos levam exatamente a você transformar um sistema quântico no sistema macroscópico, um sistema clássico. Porque a mecânica quântica, ela vai... Se você tiver uma dissipação, uma interação com o ambiente, com a vizinhança, a gente pode perder a informação quântica, né? E a ideia é isso, como controlar a dissipação quântica. E aí foi mais ou menos esse caminho que eu segui no meu doutorado, mas... Vou te contar, viu, velho? É um caminho árduo, longo, e... Eu até dei uma parada nele agora, porque eu precisava dar uma refrescada na cabeça. Obrigado, Luiz. Muito sério, né? E aí a gente enuncia, eu vou enunciar de uma maneira bem... Como é que fala? Bem superficial, depois, quando a gente for falar de... Quando vocês forem isso da função de onda, mais propriamente dita, a gente enuncia de uma maneira mais rigorosa. Mas aí, entra agora no contexto o que vocês conhecem como princípio da incerteza. Professor, só uma coisa aqui como base. É a que a gente está estudando na introdução, a física moderna, né? Aham. Aí eu vi que no curso tem a mecânica quântica e a física quântica. Certo. E qual a diferença é que a gente vai estudar agora, não mais as atividades, né? Na mecânica quântica, a gente vai estudar o quê? Por exemplo, o que difere a física quântica da mecânica quântica? Entendi. Cara, isso aqui é só uma questão de nomenclatura, tá? Mas a ideia é o seguinte. Quando você fala de mecânica quântica, o que é uma mecânica? A mecânica, por si só, ela é uma teoria do movimento. Então, eu preciso de uma... Por exemplo, mecânica clássica. Eu preciso de uma teoria que represente o movimento de corpos macroscópicos. Então, eu tenho uma teoria matemática e física que vão me trazer informações do movimento das coisas. A mecânica quântica é isso. É uma teoria do movimento dos seres quânticos. Só que como as duas mecânicas não batem, a gente chama de mecânica quântica. Beleza? Assim como, por exemplo, você vai lá no mundo macroscópico, não mais de uma partícula, mas uma infinidade de partículas que é o nosso mundo real, né? É como elas interagem, como você quer ali. E isso tem um nome também, é chamado de mecânica e estatística. Então, a mecânica, ela é uma teoria do movimento. Que você prevê o movimento e o comportamento das coisas. Quando você fala física quântica, geralmente a gente fala física quântica, esse momento do começo do século XX. É o que a gente chama de antiga física quântica, né? Quando você começa a estudar ali os fótons, o comprimento de De Broglie, toda essa história que nós estamos vendo aqui. Um pouco da função de onda, de Schrodinger. E existe uma outra coisa que aí contempla tudo, tá, Otálius? Que é o que a gente chama de teoria quântica. Quando você fala em teoria quântica, aí, meu amigo, você está embarcando toda a ideia que nós temos de física quântica. E essa mecânica, essa física quântica que a gente estuda aqui, ela é o que a gente chama de física quântica não relativística. Tá? Por quê? Porque a gente está lidando com coisas que se movem na velocidade baixa. Quando você vai para velocidades altas, aí é um outro nicho, é uma outra fronteira da teoria, que essa física quântica não dá conta. Aí é chamada, ou você pode chamar de mecânica quântica relativística, ou teoria de campos. É a mesma coisa. Tá bom? Mas a ideia, quando você chama de física quântica, ela geralmente está associada a essa primeira parte, da introdução realmente da... da introdução da ideia quântica, né? Do princípio de incerteza, do comprimento de Broulli, da ideia dos fótons e tal. Aí a mecânica quântica é a teoria do movimento e a teoria quântica, ela acaba abarcando tudo isso. Mas, assim, isso é uma questão de nomenclatura, tá, velho? Se você for na língua inglesa e você falar quantum physics, cara, quantum physics é tudo. É desde você estudar os fótons, a você estudar a mecânica quântica, enfim. É uma forma só de você se referir às coisas. Professor, aí só tá cabendo, então, a relatividade restrita, né? Pra velocidades constantes. Porque teve lá no momento, se eu botou lá o... aquele... qual é o nome? Aquele símbolo lá, o fator de Lorentz, né? Então, a gente já dá... Aqui, velho, nesse caso, a gente não tá nem lidando com a relatividade. Aqui não tem relatividade. Aqui a gente tá lidando com o mundo dos pequenininhos lentos, digamos assim. Então, os elétrons aqui estão se movendo a baixas velocidades. Tá bom? Porque quando vai pra altas velocidades, aí é outra teoria, que é o que a gente chama de teoria de campos. Beleza? Eu só falei ali atrás... Não é porque... Ah, sim, eu vou te falar agora. O momento relativístico... Porque, de acordo com a relatividade, o fóton é uma partícula. De acordo com a física quântica, o fóton é uma partícula. E, de acordo com a relatividade, o fóton, ele carrega momento. Então, o que você tem aí? Você tem uma junção do fóton como partícula e do fóton como onda. Porque a equação que... que conecta os dois é isso aqui. Então, a gente só parte do momento relativístico nesse ponto aqui, mas por quê? Porque dentro da relatividade existe uma relação de um momento linear para uma partícula sem massa. Certo? É isso que... É daqui que a gente puxa somente a ideia da relatividade. Aí, depois, a gente insere, dentro desse momento, a massa vezes a velocidade. Aí, a partir daí, perde-se a ideia de relatividade. Por quê? Porque se você quisesse manter a relatividade, você teria que trocar o P por gama MV, por exemplo. E não MV. Então, quando eu troco por MV, aqui, eu estou trocando por uma coisa clássica e não mais relativística. Pode crer. Beleza? Bem demais, né, Gaio? Sim, professor. Então, tá. Então, qual é a ideia do princípio da incerteza? Percebam, galera. Isso aqui está associado exatamente ao nosso conhecimento do mundo quântico. Quando você vai lá... Você não sabe onde está, por exemplo, o elétron. Você não tem ideia onde ele está. Você não tem ideia da velocidade que ele tem. Para você ter ideia, o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá e, puf, medir. E, de novo, o ato de medir é um ato peculiar. No mínimo. O que você pode falar é peculiar. Porque você chega lá e você bagunça tudo. Então, à medida que você tenta medir as coisas, você perde informação do que você estava medindo. Então, você não consegue conhecer com exatidão aquele universo. E aí, existe o princípio da incerteza, que é o seguinte, ó. Não é possível... Não é possível determinar... Simultaneamente, tá? Vou botar assim, ó. Simultaneamente. Simultaneamente. Será que eu fiz a separação errada aqui? Vou botar assim, então, me a mente a posição e ou momento com precisão infinita e a equação que determina isso é o seguinte, esse delta aqui, galera, que eu estou escrevendo, ele corresponde a um erro, um erro experimental mesmo. Então, se você mede a posição de um elétron, existe um erro associado a essa medida. E quando você mede, por exemplo, o momento, e aí eu estou, como eu estou no eixo x, eu vou botar o delta px, também existe um erro associado a esse momento. Então, é aquilo que vocês viram lá na física experimental, lá nos laboratórios. Você tem uma medida, essa medida, ela sempre tem um erro, que é o erro do seu instrumento, não é isso? E, de acordo com o princípio da incerteza, você não consegue medir nem a posição e nem o momento de uma maneira simultânea. Então, se você sabe onde a partícula está, você perde informação de qual é a velocidade que ela tinha. E se você sabe qual é a velocidade que ela tinha, você não sabe onde ela está. É mais ou menos isso que diz o princípio da incerteza. O produto, galera, desses dois erros aí, dessas duas dispersões da medida, tem que ser maior ou igual a uma coisa chamada h cortado sobre 2. Beleza? E esse h cortado é só um símbolo para a constante de Planck dividido por 2π. É porque esse troço aí aparecia tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que as pessoas acabaram juntando o h dividido por 2π por um número só. E aí, chamou isso de h cortado. Ou h barra. O mais comum é chamar de h cortado. É óbvio, né, galera? Isso vale para todas as outras dimensões. Se você pega o erro associado à medida na variável y, isso vai ter uma incerteza também junto com a medida do momento com a variável y. tem que ser maior ou igual h cortado sobre 2. E também para variar para a dimensão z, né? Beleza? O conjunto dessas equações é o que a gente chama de princípio da incerteza com o cara que eu não sou foi o Heisenberg. Beleza? Vou botar aqui, ó. Quem é o Δx, por exemplo? É a incerteza na medida da posição. e o Δp, vou botar o Px, né? É a incerteza na medida do momento. É aquela coisa, cara, você está lá, você quer medir onde o elétron está, mas para você ter acesso ao lúdulo do elétron, o que você tem que fazer? Você tem que jogar luz nele, véi. Como é que você enxerga onde está uma bola de futebol? Como é que você enxerga onde a lua está? Você tem que iluminar, senão você não vai ver. Só que o problema é que se você joga uma luz em cima de uma bola de futebol, pouco importa. A bola de futebol não responde a isso. Agora, na hora que você joga luz no elétron, aí o pau quebra, porque o elétron, vocês viram lá no efeito cómputo. O elétron, ele é acelerado, ele ganha energia, inclusive uma energia muito alta que dá a ele uma velocidade relativística, vocês viram lá no efeito cómputo. E isso quer dizer que ele não está mais no lugar onde você queria que ele estivesse quando você queria fazer a medida. Então, você tem aí um erro, violento na forma que nós, seres humanos, temos de medir o mundo quântico. Esse processo da medida, galera, é um processo muito complicado. Beleza? Porque você... Como é que você vai saber onde as coisas estão? Você precisa medir. Mas se você medir, você precisa interferir. E se você interfere, eles mudam de lugar. o elétron tem um comportamento de onda, a gente pode imaginar... Aqui é só uma representação, tá, galera? Eu posso imaginar o elétron como sendo uma coisa assim, deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Quando você dá um zoom, é como se ele tivesse um aspecto mais ou menos assim, de maneira que isso aqui corresponderia ao tamanho dele, né? Mas, se isso aqui corresponde ao tamanho dele, é porque ele pode... Quando você vai medir, ele pode estar em qualquer lugar aí, porque ele não é uma bolinha, ele não é uma coisa localizada. Sacou? Então, toda essa região aí é uma incerteza na posição, porque esse cara é uma onda. Uma onda, galera, percebam, não ocupa um lugar específico do espaço. Uma onda se espalha no espaço, né? E aí, esse é o que a gente chama de um pacote de ondas que está viajando. E esse pacote de ondas viaja, vamos supor, com uma velocidade V, né? Para a direita. Uma velocidade no eixo X aí. de maneira que, olha só, hein? De maneira que o delta X corresponde à velocidade do pacote vezes o delta T. Tá bom? Velocidade do pacote vezes o delta T. Só que, só que, a energia, isso aqui é uma partícula livre, né? Então, a energia desse negócio nada mais é do que a energia cinética, que é N V quadrado sobre 2. Tá bem? Só que, um parênteses. O P, galera, é o momento linear. A gente escreve as coisas sempre em função do momento linear. A teoria quântica foi construída usando o momento e não velocidade. Depois, vocês vão entender por quê. Isso quer dizer o seguinte, se você troca, se você pega a velocidade e isola ela aqui, é M sobre P, e como você eleva ao quadrado lá na equação da energia, você fica assim, a energia é igual a M sobre 2 vezes a velocidade. Então, a velocidade fica M ao quadrado, opa, desculpa, P sobre M, né? Então, fica P ao quadrado, sobre M. Beleza? Daqui você, então, escreve a energia como sendo P ao quadrado dividido por 2M. Ok? Se você fizer uma variação na energia, uma variação infinitesimal na energia, por exemplo, BE, o que você encontra no momento? O 2 cai, pegar a derivada do P, o 2 cai, aí fica P sobre M DP. Tudo bem? P sobre M DP. Só que o que é o P sobre M? O P sobre M é a própria velocidade, né? Que vocês acabaram de ver. Então, isso me leva, galera, ao seguinte, se eu transformar essa variação D, que é uma infinitesimal, uma variação, vamos botar assim, maior, macroscópica, sei lá, eu posso transformar o DE em um delta E, certo? A velocidade é o P sobre M, então, aqui fica V, e aqui vai ter um delta P, tudo bem? Ou seja, o delta P, que é a incerteza na medida da posição, é igual à incerteza na medida da energia dividido pela velocidade. Aí, você fala assim, professora, por que você está fazendo isso? Faz aqui. Então, em termos da energia, nós temos uma outra, uma outra relação da incerteza, que é o seguinte, ó, vou botar aqui, o delta X vezes o delta P tinha que ser maior ou igual H cortado sobre 2. Certo? E o delta X, a gente trocou por velocidade vezes o tempo. E o delta P, a gente acabou de escrever no quadro passado como sendo o delta E sobre a velocidade. Tudo isto é igual, maior ou igual, H cortado sobre 2. Essas são as velocidades, a gente encontra o princípio da incerteza escrito em termos da energia. Ou seja, o intervalo de tempo que leva para você fazer uma medida, ela está atrelada à energia. Certo? Ou seja, se você vai fazer uma medida, galera, é igual lá na posição, ó, se você vai fazer uma medida da posição e você faz o seu experimento de maneira de maneira que você quer minimizar o erro na posição, ou seja, você quer tornar a sua medida da posição muito precisa, o que vai acontecer com a velocidade? Você perde informação. Não é que você está acelerado, é porque você não sabe de maneira alguma qual é a velocidade da sua partícula. Beleza? E vice-versa, se você faz um experimento em que você quer saber com muita precisão a velocidade da partícula, você perde completamente a informação de onde essa partícula está. Beleza? Aí uma coisa acontece com a energia. Se você faz uma medida num tempo muito curto, muito curto, você perde informação da energia dela. Agora, para você conseguir ter uma informação beleza da energia, você tem que ter um intervalo de tempo muito grandão. Então, o mundo quântico, cara, ele é um mundo muito bizarro para nós, né? Obviamente, quem vive no mundo quântico acha o mundo quântico, deve achar o mundo quântico normal. Inclusive, para eles, deve não existir, não deve fazer sentido a questão de você querer prever o futuro, né? Porque no mundo quântico, as coisas são probabilísticas. Credo quento, ó. Agora que eu vi esse credo aí. Quando você falou de unir quântico com relatividade. Ah, cara, isso aí é uma das teorias mais bonitas que tem, assim, hoje em dia, viu? Dá um trabalho miserável, mas é uma das teorias mais bonitas que temos e muito sofisticada, e funciona. Mas ela é uma coisa que você estuda só lá na pós-graduação. E aí, galera, alguma dúvida? alguma algum desabafo? Eu sugiro que vocês deem uma lida, tá? Pode ser no capítulo mesmo do livro, quem tiver outro livro, dê uma lida sobre essas coisas, para ir, porque, assim, é muita informação e eu não sei se, para quem nunca viu isso, por exemplo, o Tales, diz que já vem estudando isso há algum tempo. Então, para ele, é mais fácil de encaixar na cabeça. Agora, para quem nunca viu, isso aqui, isso aqui fica meio esquisito, assim, fica meio, meio nebuloso e tal. Então, para quem nunca viu, dá uma lida, pode ser no capítulo lá do livro de vocês, ou então, se vocês tiverem curiosidade, vão pesquisar em outros lugares, e vão lendo sobre isso, porque, isso aí é uma coisa que, cara, faz parte do nosso dia a dia hoje em dia, por conta das nossas tecnologias, e é muito, muito mal apropriado pelas pessoas que desconhecem isso aqui. Daí que vem o charlatanismo quântico, e vocês, cara, como professores, como educadores, e como estudantes mesmo da área, vocês têm que ter armas suficientemente boas para debater com as pessoas que acham que entendem o que é física quântica. Se você ver uma pessoa que não é da área da física falar sobre física quântica, ele é nada mais, nada menos do que um curioso. E o problema é que quando eles querem doutrinar as pessoas com charlatanismo quântico, esse negócio de cura quântica, essas coisas que vêm aí para enganar os outros, e a engana, claro, que tem um objetivo que é ganhar dinheiro, a gente tem que ter um discurso muito bem definido, a gente tem que saber onde a gente está pisando, a gente tem que saber explicar o que é de verdade, a teoria, então, é uma responsabilidade muito grande que vocês estão assumindo pelo fato de vocês estarem dando um curso de licenciatura em física, porque, se você vai dar aula, cara, você vai ser questionado sobre isso, é inevitável, beleza? tanto pelos seus alunos quanto pela sociedade, e hoje a gente vive um momento muito complicado da ciência que as pessoas não querem acreditar, de alguma maneira elas acham que isso aqui é mentira, mas elas vão lá e esquentam a comida dentro do microondas, elas atendem o celular, então, assim, a ciência funciona só porque elas querem, porque elas não querem, ou aquilo que é difícil demais entender, não é conveniente, então, é uma responsabilidade grande que nós temos aí que é espalhar, espalhar conhecimento, galera, espalhar conhecimento é uma das missões mais complicadas e mais importantes que nós temos hoje no nosso dia a dia, e sem isso, e sem violência, Antoá, sabe por quê, cara? Quando você briga com esses caras com violência, você dá arma pra eles, é igual os terraplanistas, meu irmão, se você chega com terraplanista, se você chega puto com o cara, você perdeu a briga, porque ele vai manter a calma, ele vai manter a calma, sacou? Então, tem que tomar muito cuidado, cara, tem que tomar muito cuidado, tem que saber... Mas eu nunca briguei, não, eu só falo, eu sinto, eu não vejo a galera falando, gente que não entende falando sobre isso, eu fico só calado mesmo, não sei que não adianta falar, não. Mas dá vontade de bater mesmo, eu sei. Cara, eu quero ver uma parada, deixa eu ver esses dias uma propaganda do colchão quântico. Olha só o nível, velho, o colchão quântico no qual você tem ali uma noite de sono reformulador e tal, que promete, cara, diminuir suas dores de reumatismo, não sei o quê. Cara, tu imagina uma senhora ou um senhor, sabe, que estão passando por um momento de um problema de saúde sério, que tem dores e eles fazem aqueles tratamentos convencionais e, sabe, não resolve. aí ele olha na televisão, cara, um colchão quântico que promete curar e tirar as dores da pessoa e bota o nome quântico no meio que é pra dar um ar de, sabe, de comprovado cientificamente, né, uma parada mais intensa, assim. Cara, ela vai comprar, velho, porque ela já, sabe, a pessoa já passou por tanta coisa e não vê resultado, assim, tão significativo, aí vê na televisão um produto que tem nome quântico que promete tirar a dor da pessoa. É muito, cara, é desanimador ver a sociedade enganando as pessoas desse jeito, cara, usando a ciência, né, entre aspas, assim, usando o que eles chamam de conhecimento científico, o que não é, velho, não é. E a gente, como espalhadores de cultura científica, a gente precisa alertar, né, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler, entender a matéria direitinho, entender o que foi feito, o que é possível, o que não é possível, porque também não adianta só ficar no blá, 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 sem saber muito o que está acontecendo também, senão a gente se junta ao mundo deles, né, que é o que eles são, eles ficam no superficial e entendem da maneira que eles querem, e aí acaba carregando uma informação errada, perigosa. Eita, já soube. Diga, Thais. Sobre essa posição, a posição e o momento da partícula, qual o experimento que, para entender isso, porque, tipo, ainda é muito vago, para mim, é muito abstrato esse conceito. Tipo, a gente não complicou saber a velocidade da partícula, né? Tem, só que você perde a informação da posição. É, eu tenho que fazer alguns exercícios, então, para me aprender isso aí, de verdade, porque, para me entender mesmo. Quer ver, uma parada, você tem um livro do Yang? Aham. Lá, ele faz um exemplo bem legal, depois dá uma lida lá, que é o, ele tenta trazer para o nosso mundo um pouco desse fenômeno quântico, levando a constante de Planck, se a constante de Planck fosse maior do que ela é, bem maior, aí a gente teria fenômenos quânticos no mundo cotidiano, certo? E aí ele traz lá uma situação em que você estaria caçando uma borboleta caso o mundo, caso o mundo clássico se comportasse como um mundo quântico. e aí ele traz essa discussão aí que talvez possa te ajudar bastante. Dá uma olhada lá. Beleza. Outra coisa é o efeito cómpito. Por exemplo, quando o senhor falou que quando o elétron passa por uma fenda, aí tem um detector, aí o fóton, né, que o detector vai jogar no elétron, né? aí a gente pode usar um efeito cómpito. Pode. É uma colisão de coisas. Só que nesse caso aí o elétron não está em repouso, né? O elétron já vem com uma velocidade. Ah, então já tem, já é um caco mais difícil, né? É, e bem mais complicado porque o elétron como ele tem massa e você joga ele com velocidade, então o fóton que ele absorve não é tão violento, capaz de, por exemplo, mudar a trajetória dele de uma maneira de espalhamento, assim, tipo, pro outro lado, entendeu? Ele só vai atrapalhar ali o, o, vai interferir na situação do momento. Ah, gente. Daquela situação. Aí vai estragar o padrão de interferência, por exemplo. Caraca. Não posso falar muito, não. É simples você também, né? É, é bom. Assim, na mesma linha de raciocínio que eu, Thales, quando você falou sobre o efeito cómpito na última aula, eu fiquei pensando, tá, o elétron tecnicamente deveria estar em uma velocidade muito baixa, então parado para ter esse fenômeno do efeito cómpito. Então, onde se aplica isso? Porque o elétron não fica parado assim, normalmente, né? Não, mas é porque como você está jogando o fóton dentro de um sistema que tem uma folha de ouro, por exemplo, e ali os elétrons eles não estão livres, eles não estão livres, mas eles estão numa ligação metálica em que eles estão aproximadamente livres e numa ligação metálica sem corrente elétrica eles não estão se movendo, então eles estão ali numa vibração, cara, num movimento aleatório de amplitude muito pequenininha. Então, você pode pensar que em média, você pega ali a movimentação do elétron ali na superfície metálica, você pode pensar que em média ele está num lugar parado. sacou? É óbvio que ele não vai estar parado, isso não existe, mas a energia que vem do fóton que eles jogavam, que era o raio-x, comparado com a energia que os elétrons tinham, é risórdia. É, rapaz. Vem cá. Sacou? Então, você acaba podendo fazer essa aproximação aí. Faz mais sentido agora. Vocês conhecem o punk? Esse cara é o latidor aí, ó. É ele que está fazendo esse barulho todo. Rapaz, eu também da barra do garoto. Aí, ó, parece um pitbull, não parece? Claro. Eu imaginei que fosse um pitbull. Dependendo do referencial, né? Quando latido, né, parece até bravo. Né, Gui? Bravo. Estou muito bravo, rapaz. É que vocês estão falando de física quântica aí, e meu nome é quântico. Fica me chamando o tempo todo, pô. Aí não dá. Fechou, galera? Vou parar a gravação aqui.